Confiando em Jesus vou fugindo Deste mundo de pecado e horror Mas agora Jesus estou seguindo Sou guardado pelo seu amor De falar de Jesus eu não cesso Eu não posso deixar de falar Sem Jesus eu não posso viver Sem a luz não posso caminhar De falar de Jesus eu não cesso Eu não posso deixar de falar Sem Jesus eu não posso viver Sem a luz não posso caminhar Ele é minha luz, é meu guia Que ilumina pra mim caminhar Quem tem fé e só nele confia Vigiando jamais cairá De falar de Jesus eu não cesso Eu não posso deixar de falar Sem Jesus eu não posso viver Sem a luz não posso caminhar De falar de Jesus eu não cesso Eu não posso deixar de falar Sem Jesus eu não posso viver Sem a luz não posso caminhar Com Jesus o meu parco é seguro Com Jesus o meu parco é seguro De falar de Jesus eu não cesso De falar de Jesus eu não cesso De falar de Jesus eu não cesso Eu não posso deixar de falar Sem Jesus eu não posso viver Sem a luz não posso caminhar 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 Sem a luz não posso caminhar